Olá, minhas estrelas! E dando prosseguimento à nossa reforma, às nossas escolhas, estou aqui na Arte Nossa para mostrar a escolha da minha mesa e do meu sofá, porque como vocês estão acompanhando, houve alguns percalços no meio do caminho, o pé da mesa enchou, o vidro quebrou, o sofá virou um pula-pula do tel, e eu estou aqui na Arte Nossa, que foi onde eu comprei a minha primeira mesa, há cinco anos atrás, para ver as opções, porque aqui eu já encontrei, né? A minha primeira mesa, porque tinha design diferente, preço acessível, melhores condições de pagamento, e hoje em dia, com as novidades que estão no mercado, tem a possibilidade de ter o canto moeda, porque é uma das coisas que agora, depois de mãe, né? Mãe do Theo e já já do Luca, faz toda a diferença ter a mesa com o canto arredondado, e aí vocês vão acompanhar todas as nossas escolhas, então, vem comigo! Então, Temis, a gente tem que ver uma mesa que seja resistente, para a gente não ter o mesmo problema que teve da outra vez, né? Que teve aquele problema da umidade, e também que vai aguentar aí o impacto das crianças, né? E que seja segura. Pé central e recuado, mas como esse pé é aberto, ele dá uma leveza maior ao ambiente, não fica aquela coisa mais pesada, sabe? Aquela mesa que pousa pesado. Não, essa daqui, ela é recuado, mas ela tem essa parte aberta, que dá uma leveza maior ao móvel. Sim, a diferença da tua mesa aqui é que a gente vai pedir aquela bordinha arredondada, né? Porque isso daqui pode ser um pouco mais perigoso, já que você tem criança pequena. Olha, Temis, aí esse sofá aqui, ele se enquadra nas nossas necessidades. A largura dele tá boa pro tamanho da tua sala, a profundidade dele tá ok, ele tem a vantagem de ser retrátil. O bom é que ele já vem com essas almofadas, o que dá um conforto, dá um ar de modernidade. Ele é um tecido bem resistente e não é tão claro, né? Você que tem criança, já não é legal a gente botar aquele tecido muito lisinho, muito claro. Ele vem já com as almofadas, dando esse ar mais despojado, mais moderno pro sofá. E aí vai vir, tipo, nessa composição com esse tecido. Com esse tecido. Eu amei. A tua mesa, a gente vai vir com ela no bronze, que vai compor bem com o material da tua porta e a madeira aqui na parte da base, pra ser um pouco mais resistente. E a parte externa, a lata, é da mesma cor. Exatamente. Vai ficar lindo. E lembrando do cantinho arredondado. Entendi. Porque aqui na foto ela tá reto, mas aí a gente vai fazer a opção do cantinho arredondado. Quando for na época que tiver tudo pronto, a obra pronta, os móveis chegarem, aí o pessoal da loja me liga, eu venho aqui, escolho vários adornos, até mais de uma opção pra gente poder arrumá-la no local, ver direitinho como fica. Vou levar os adornos, vou levar uns tapetes, posso até levar uns banquinhos, entendeu? Pra gente compor todo o ambiente. E tu só fica com o que tu gostar, certo? O que tu não gostar, a loja recolhe. O que tu gostar, já fica arrumado no local. E não tem custo nenhum. Não, nenhum custo. Eles levam em consignação e tu só paga o que tu quiser ficar. O que não quiser ficar, a loja recolhe e traz de volta. Isso é bom porque você já vê a sua casa toda arrumada, você não precisa comprar pra testar, né? Exatamente. Você já testa e só te gostar. E é completamente diferente você ver arrumado aqui na loja, você ver arrumado no local. Sabe? No local você já sente exatamente como vai ficar. Às vezes tem até uma peça que você nem dá tanta importância e no local certo ele já realça a peça, entendeu? Olá. Legenda Adriana Zanotto